Oi pessoal, já é grande a expectativa dos trabalhadores brasileiros e tudo indica que a liberação de saques de contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do PIS-PASEP deve ser anunciada oficialmente em breve pelo governo. Ontem o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre a proposta. Ele disse, é uma injeção, uma pequena injeção na economia e é bem-vindo isso aí porque começa a economia, segundo especialistas, a dar sinal de recuperação pelos sinais positivos, em especial também que estão vindo do parlamento. Disse o presidente na cidade argentina de Santa Fé, onde participou da 54ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. Questionado sobre a expectativa de anúncio dos saques do FGTS e do PIS-PASEP, o presidente afirmou que a iniciativa tem como objetivo dar uma pequena injeção na economia. Um dia antes, o ministro da economia, Paulo Guedes, informou em entrevista à Globo News que a liberação dos saques do FGTS e do PIS-PASEP é uma medida para tentar reaquecer a economia com a injeção de R$ 63 bilhões no mercado. Guedes disse que o objetivo do governo federal é liberar R$ 42 bilhões com os saques do FGTS e outros R$ 21 bilhões com os do PIS-PASEP. O objetivo da área econômica é liberar o dinheiro para os trabalhadores e movimentar a economia. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado.